Se você quer recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai ver E depois disso a gente fode, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz, você tá demais Vai, vai, de um jeito que só você faz E tira minha paz, você tá demais Vai, de um jeito que só você faz E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz, você tá demais Vai, 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 do jeito que só você faz E tira minha paz, você tá demais Vai, vai, de um jeito que só você faz J.R. Divulga Music A qualidade dos paletores J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music Tchau, tchau.